aí ó aí sim né tio Miguel e o carro Miguel revendeu ou não? já vendei e a Scania tá um bom preço ou como é que tá? tá um bom preço e o jet ski? e o jet ski você revendei? é não eu comprei um helicóptero agora ah comprei um helicóptero? mas tá afim de vender ou não? rapaz eu não tô afim de vender não não né? eu tenho que dar uma volta com a mulher ah tá e o avião? o avião não, o avião eu vendi ele mas o carro não lançou o negócio ah mas foi farta de negócio mesmo? é porque não pagou mas tu tá viajando pra São Paulo hoje ou amanhã? eu vou viajar amanhã ah tá vai fazer alguma entrega alguma coisa? não não ah só vou passear passear só vou com ele tá e e e aquele carro lá tu já vendeu lá a Ferrari? vendi vendeu ah um preço bom um preço bom um preço bom eu queria a primeira viagem eu queria fazer com o Cicinho ah tá é aí ele sempre trabalhando ocupado né amigo? sim aí fica difícil né e aí e aí e aí